Você que está assistindo, quem fala com vocês é o Thiago do canal Thiago Linux E hoje eu queria fazer uma pequena demonstração aqui, de uma forma simples Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, até porque pela questão de distância a câmera também não é muito boa Mas enfim, o que importa aqui é o conteúdo A pequena demonstração que eu quero falar é o seguinte Quando a gente fala de a gente usar um som para a gente poder se reprogramar Para a gente poder melhorar a nossa capacidade cerebral Para tratar uma doença E quando a gente afirma que tudo é frequência, é porque tudo é frequência mesmo E você pode converter uma onda eletromagnética Fazer uma representação dela através de uma onda sonora Que é uma onda mecânica que precisa de um meio para poder se locomover Então o que acontece, vamos mostrar aqui Nós temos aqui o som dó O dó tem uma frequência de 523 Hz Para quem não sabe, frequência tem a ver com o estado de vibração e oscilação da onda Então vamos lá Então nós temos aqui a frequência, o dó, 523 Hz Que se a gente for representar ele em cor, em frequência de luz, ele equivale ao tom verde E o comprimento da onda dele é de 521 Então o comprimento da onda, ele está entre a distância entre dois vales ou duas cristas Para quem não sabe, quando você tem uma onda, por exemplo, aqui Uma onda assim, por exemplo Não sei se vocês estão conseguindo ver Isso aqui é chamado de crista, isso aqui é chamado de vale Então se eu tenho aqui, por exemplo Uma crista e tem aqui outra crista Isso aqui, o tempo disso aqui é chamado de período Certo? Chamado de período E quando a gente fala de comprimento de onda, a gente está falando dessa faixa aqui Para vocês poderem estar entendendo Então nós temos aqui, dó sustenido, 554,4 Hz Cor azul, comprimento, 610 E por aí vai, eu não elenquei todos aqui porque o quadro também é pequeno Então vamos aqui, o biofísico Geraldo Oster Ele começou a fazer o cálculo e o mapeamento de certos tipos de frequências E a reação que o nosso cérebro ia tendo conforme ele modificava as frequências Então ele elencou as famosas frequências como delta, beta, a teta, a alfa Enfim, então vamos com um exemplo aqui, a onda delta A onda delta, ela tem de 1 Hz a 3.9 Hz, até 4 Hz Nessa faixa, a gente começa a aumentar a produção das catecolaminas Que tem um efeito fortíssimo no que concerne o aprendizado, a memória Então se você fizer o uso de uma frequência nessa faixa aqui O teu cérebro automaticamente vai começar a produzir Nós temos os neurotransmissores, no caso a serotonina Que é na faixa de 10 Hz, que é representada aqui pela onda alfa Então quando a gente pega, quando vocês tem acesso lá no meu canal Que você vê uma, que nem eu coloquei recentemente uma ressonância Eu quero que vocês saibam que pelo menos da minha parte Aquele som que você escuta, aquela ressonância que você escuta que eu fiz É baseado nisso aqui, em estudos, é muito bem feito, é muito bem pensado para cada pessoa E como eu tenho esse conhecimento aqui, tenho ferramentas para poder fazer Eu venho já ajudando há um tempo muita gente com relação a vários fatores Doença, problemas psicológicos, depressão, aprendizado Desenvolver atividades psíquicas, atividades extrasensoriais Enfim, que dá para fazer também De um aspecto geral Então por isso que quando eu vou fazer uma frequência dessa Que nem eu fiz ali da ressonância Que está disponível lá, respeito para pessoas inseguras Às vezes eu passo 8, 16 horas fazendo edição Estudando, pego uma frequência X, uma faixa de frequência Y Testo, como eu já fiz o experimento da frequência do cobre Eu mostrei um experimento, um aparelho que ele faz a medição da frequência Então faço as medições da frequência, então tudo é esquematizado Aqui é mais eficaz, por exemplo, você pegar uma frequência de 523 E colocar um submúltiplo Você pegar a divisão aqui, dividir por 2 E coloca as duas da mesma faixa Você torna-se mais agradável O som, enfim Então tem muito conhecimento por trás Isso aqui é só uma pontazinha Isso aqui tem como falar muito sobre isso aqui Daria para fazer vários vídeos explicando desde o início do que é a onda e tal Mas eu só quis só que vocês tivessem um aspecto amplo da coisa Que o negócio não é tão simples assim Quando você quer fazer um trabalho bem feito Você tem que pesquisar em trabalho científico Pessoas que pesquisaram, que já dedicaram muitos anos na sua vida Fazendo esses testes aqui e verificando a atividade Os efeitos reais que acontecem Quando as pessoas fazem uso de certo tipo de frequência Como funciona o nosso cérebro e o corpo como um todo Então baseado nisso aqui Baseado no feedback que eu estou tendo com relação a frequência do cobre Para quem não sabe Vou deixar aqui na descrição a playlist Como fazer a aquisição da frequência do cobre Que estou tendo todos esses retornos aí benéficos Na área de saúde, na área de prosperidade Pessoas vendendo carros, conseguiu vender a sua casa Comprando carro, mudando de emprego, tendo prosperidade Estou recebendo milhares desses retornos Então você que não conhece, está aqui na descrição Só você procurar saber Já tem bastante vídeo falando a respeito Então com base nisso eu resolvi fazer Eu resolvi fazer Algumas frequências em específico para algumas pessoas Então o que eu pretendo fazer Você vai pegar Você que é Tiago, eu quero uma frequência para tal coisa Você vai pegar Vai mandar um e-mail Tá, vai mandar um e-mail Tá, o e-mail é Canal Thiago Linus Arroba Gmail.com Tá, ou você pode Também entrar em contato através do nosso WhatsApp Tá, e vai descrever Mais ou menos a sua vida Sua história Tá E vai me explicar Para qual área você quer mudar Se é Ah Thiago, eu quero para estudo Enfim Você vai me descrever E aí eu vou montar A frequência É Baseada em você O personalizado Vai ser uma frequência Personalizada Tá É O que acontece Eu vou deixar o link aqui Tá, vou gerar um link aqui no vídeo E a pessoa que quer fazer o uso Ela vai fazer uma doação Né Que nem eu já faço Há muito tempo Com a frequência do Cobre Eu vou deixar escrito ali Frequências personalizadas Vou escrever dessa forma Frequência personalizada Vai fazer a doação Depois de fazer a doação Vai entrar em contato comigo Vai me contar a sua história Ou mandando um e-mail Ou mandando um WhatsApp E eu vou montar Uma frequência personalizada Voltada para aquela pessoa Só vai ser para aquela pessoa Uma frequência Não vai ser igual para a outra Cada um vai ter sua própria frequência Baseada naquela pessoa Lógico Para eu fazer uma frequência Dessa personalizada Tá Para uma determinada pessoa Eu vou precisar de muito mais tempo Para poder fazer Tá Então É claro Que eu vou tentar Atender o mais rápido possível Mas porém Eu vou levar um ápice De tempo muito maior Até ficar pronto Mas Vocês tem contato Direto realmente comigo Pelo WhatsApp Pelo canal Pelo e-mail E a gente vai trocando Essa informação Tá bom galera Então esse é o recado Que eu queria dar para vocês Muito obrigado Aqui foi o Thiago Do canal Thiago Linux Um abraço a todos E aí Tchau Obrigado.